Eu vou adiantar um pouquinho a minha apresentação, daqui a pouco eu vou mostrar duas maneiras que é de tecnologia equacional, é usar a Runa USP, é um modelo, eu chamo de modelo industrial, é um projeto que tem design, um solucional, professor, autor, que traz o material que é tratado por uma equipe de profissionais de web design, eles criam um ambiente super bem feito, super bonito. E outro modelo que eu vou mostrar, que eu chamo de modelo articional, que a gente distribui o muro, joga o muro, infraestrutura, para qualquer professor faz o que bem entender. Você poderia descrever, entre esses dois extremos, como vocês trabalham? Claro. Quando o professor solicita a criação do curso, nós entregamos para ele o espaço e o próprio professor que vai decidir como ele vai disponibilizar aqueles conteúdos. Então, nós temos pouca ajuda desse desenvolvimento. Eu acho que é mais uma segunda opção que a gente entrega e o professor cria o seu espaço e a sua visualização de curso. Apesar de ter uma pessoa de desenvolvimento, essa pessoa é mais voltada para a parte mais técnica, um suporte mais técnico e de estabilidade do ambiente de usuários. Mas não tanto para o visual e para a modelagem daquele curso. O que existe é a equipe de TE dando suporte para a criação das atividades. Mas não necessariamente, inclusive o professor não tem a obrigação de ter o curso de um jeito ou de outro. Eu acho que seria mais a segunda opção. Lá no colégio, mais a segunda opção. Lá no colégio, mais a segunda opção. O professor, a gente mostra aqui, as opções que a gente tem, os jogos, o que tem disponível? Alguns dos professores, ele tem a estrutura do jogo, mas o professor precisa alimentar. E outros, eles fazem a pesquisa, eles fazem a pesquisa no web e disponibilizam alguns links de sites para os alunos. Mas a grande maioria é essa situação. Alguns professores disponibilizam aí os conteúdos de acordo com os jogos, de acordo com, por exemplo, eu tenho uma dificuldade autográfica e eu quero trabalhar em emiante de 3D, por exemplo. Então eu monto o meu jogo do Moodle com um banco de palavras que eu preciso trabalhar naquele momento. Então tem essas duas situações. Mas a grande maioria das situações é ainda a situação dele buscar na internet um jogo que seja, por exemplo, de troca, que os alunos adoram e que os professores disponibilizam. Existem essas. Acho que está um pouco lento, gente, mas... Muito obrigado. como entender a ditátil, o que é ditátil, o que é azul, paralelo, paralelo, uma coisa de material, conversa de materialidade, o que é ditátil, o que é material que a gente fala. Então, no caso, eles têm um paralelo, o que é ditátil, o que vocês sabem. Em algumas opções, esse é o outro trabalho que a gente tem, a gente tem que pegar a imaginação de 700 pessoas que adotam esses ditáticos, a gente tem que pegar todas, tem que pegar o conteúdo digital, mas nós sabemos que o nosso aluno, que tem, é feio, o plano de ensino, o que o professor tem disponível já, então não só de livro didático, mas, por exemplo, o portal educacional, nós adotamos o portal educacional, então o que a gente tem disponível é o que ele pode fazer um link e facilitar a vida do professor. O que acontece hoje é que a grande maioria dos nossos livros existem em formato digital digital, ou em formato em PDF, não tem interatividade. Muitas editoras têm os portais que disponibilizam materiais, mas não necessariamente eles estão vinculados àquele livro didático, mas sim à faixa de ensino. Então, o que o professor faz? Ele faz o link, mas aí quando o aluno entra, ele tem que se logar, ele tem que colocar o usuário e senha. E isso, muitas vezes, é um complicador para a gente. Por quê? Porque são alunos que são ainda de fundamental um, por exemplo, que quando o aluno compra o livro, existe um código, então o aluno precisa criar o seu e-mail, criar o login, criar uma senha, e isso não é um dificultador, principalmente para os alunos até infantil cinco. E como os professores, muitas vezes, não têm conhecimento desse conteúdo que está disponível, ele deixa de usar. Então, são poucos ainda que usam, alguns usam, fazem o link direto. Então, eles colocam o login, o URL, o aluno clica e remete ao ambiente, seja da editora ou seja do portão educacional. E aí o aluno se loga e tem acesso, ele precisa se autenticar. O colégio também adota uma edição, um projeto Telares, que é um projeto ganhador do prêmio e que é uma edição nova que ele está, ele tem formato impresso, mas também tem e-mail digital, livro com atividades interativas, é uma coleção muito interessante de história, tudo fundamental 2. E os alunos aí fazem uso, fazem bastante uso, mas eles usam na plataforma direto. E a intenção é que a gente comece a pensar numa migração de livros impressos para livros digitais. Agora que a gente está com um projeto de um para um, de um para um, de um para um, que a gente sai pelo menos adotar um livro exclusivamente em meio digital, para entender como isso tudo vai funcionar na sala de aula. Tudo bem? Obrigada. Agradeço o compromisso. A gente, eu e eu que tinha alguma coisa para falar. A gente tem que fazer, começar anos e meia, ao menos, para o poema, para dar tempo aqui. É, não sei nem, vai ter uma. É, mas dá para começar agora, você quer fazer uma... Não, 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 eu queria só fazer uma observação antes. É... E eu queria mandar e perguntar um pouco sobre também essa... Na verdade, já fiz uma observação do seguinte, que... Às vezes pode parecer muito, quer dizer, o Porto Seguro tem toda uma infraestrutura, tem um tal de procuradona, tem departamento de informática, sei quem. Mas uma coisa que é muito... Quer dizer, qual que é uma das coisas básicas que o ambiente de aprendizagem fornece é a capacidade de estender o processo de aprendizagem para fora da escola. E isso não importa se é um Google superestruturado, se é um Google da versão gratuita, que está online, se é uma Wiki, se é... Enfim, às vezes até, sei lá, o professor disponibilizar o e-mail dele para os alunos, né? Acho que... Você tem uma grande mudança, assim, quando você tem uma possibilidade de... entender o... o espaço que... o espaço que o aluno percebe como um espaço de aprendizado, e é o espaço onde ele está em relação com o professor e aluno, né? Eu lembro quando... Minha experiência com a escola, muito mais na minha experiência com a escola quando eu era aluno, mas... Era muito nítido, e era um período antes de... Quer dizer, do comecinho da internet, mas... Fundamentalmente para a morte dos anos, pré-internet. Era muito nítido como... Muitos dos alunos, muitos dos meus colegas tinham interesses específicos, tinham grandes interesses em alguns assuntos, e... aquilo não conseguia se traduzir numa coisa que pudesse ser explorada pelos professores, né? E alguns, sei lá, conseguiam... Acabava a aula e ia conversar com o professor, né? Às vezes, o próprio professor, na dificuldade de lidar com essa diversidade, quando você tem uma sala de aula que tem pessoas num momento, pessoas em outros momentos, que é organizado, não conseguia ter nem tempo, ou nem ter um espaço pra conseguir organizar isso, né? Então, eu lembro de um colega que chegou pro professor e falou, não, não, não sei o quê, eu estou empolgado com matemática e... Queria aprender um negócio pra me contar. E depois o professor falou, não, não posso, consente-se na sala de aula, consente-se no conteúdo da sala de aula. Então, o... O receio do professor era tão grande de fugir do assunto que ele precisava com os outros alunos, que ele não conseguia ter uma relação entre o espaço pra ter uma relação com aquele aluno que, num ambiente usando esses recursos, ele poderia, tipo, fornecer bibliografias, ter uma outra relação, ter outros espaços de discussão, né? Enfim, explorar essa extensão do espaço de aprendizado. e acho que deve ter experiências interessantes em relação a isso, não sei. Se tem algum caso de algum professor que consiga fazer coisas assim, então... Interessante que eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa retomar. Existe sempre uma... Um questionamento por parte dos professores em relação à gestão desses ambientes. A gente diz, ah, mas, olha, eu não recebo pra isso. Eu recebo pra vir aqui e dar aula e... Ok. E vou embora, né? Então, é o meu trabalho chegar aqui da minha aula, corrigir prova, fazer uma prova e ir embora, né? O quê que... 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma